Poucos anos após a descoberta do Brasil pelos portugueses, nasce uma criança muito abençoada na França, em Noyon, Picardia, exatamente em 10 de julho de 1509. O teólogo e estadista eclesiástico João Calvino vem ao mundo. Mais tarde, esse menino seria o principal reformador protestante francês e a figura mais importante da segunda geração da reforma protestante. Sua interpretação do cristianismo avançou sobretudo em sua Institutio Cristianae Religiones, em 1536, mas elaborada em edições posteriores como Institutas da Religião Cristã. E os padrões institucionais e sociais que ele elaborou para Genebra influenciaram profundamente o protestantismo em outras partes da Europa e na América do Norte. Acredita-se que a reforma calvinista do protestantismo teve um grande impacto na reforma do mundo moderno. Neste vídeo, você irá conhecer quais foram suas conquistas, conhecer como foi sua vida, sua personalidade, sua formação intelectual, sua teologia, sua espiritualidade e qual legado ele deixou. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história de João Calvino. Meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhão de Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo! As obras de João Calvino Calvino era de pais de classe média. Seu pai era um administrador leigo a serviço do bispo local. O enviou à Universidade de Paris, em 1523, para ser educado para o sacerdócio, mas depois decidiu que ele deveria ser advogado. De 1528 a 1531, Calvino estudou nas faculdades de Direito de Orleans e Borges. Ele não voltou para Paris. Durante esses anos, ele também foi exposto ao renascimento humanismo, influenciado por Erasmo e Jacques Lefebvre, que continuaria o movimento estudantil radical da época. Este movimento que antecede a reforma, visava reformar a igreja e a sociedade no modelo da Antiguidade Clássica e Cristã, a ser estabelecida por um retorno à Bíblia. Estudada em suas línguas originais, deixou uma marca indelével em Calvino. Sob sua influência, ele estudou grego e hebraico, bem como latim, as três línguas do antigo discurso cristão, em preparação para um estudo sério das escrituras. Também intensificou seu interesse pelos clássicos. Sua primeira publicação, em 1532, foi um documentário ao ensaio de Sêneca sobre Clemência. Mas o movimento, acima de tudo, enfatizava a salvação dos indivíduos pela graça, em vez de boas obras e cerimônias. Os anos de Calvino em Paris chegaram a um fim abrupto no final de 1533. Como o governo se tornou menos tolerante com este movimento da reforma, Calvino, que havia colaborado na preparação de uma forte declaração de princípios teológicos para um discurso público proferido por Nicholas Kopp, reitor da universidade, achou prudente deixar Paris. Por fim, ele foi para Basel, então protestante, mas tolerante com a variedade religiosa. Até esse ponto, entretanto, há pouca evidência da conversão de Calvino ao protestantismo. Um evento difícil de datar, porque provavelmente foi gradual. Suas crenças antes de uma fuga para a Suíça, provavelmente não eram incompatíveis com a ortodoxia católica romana. Mas eles sofreram uma mudança quando ele começou a estudar teologia intensivamente em Basel. Provavelmente, em parte para esclarecer suas próprias crenças, ele começou a escrever. Ele começou com um prefácio para uma tradução francesa da Bíblia, por seu primo Pierre Olivetan, e então empreendeu o que se tornou a primeira edição das Institutas. Sua obra-prima, que em suas sucessivas revisões, tornou-se a declaração mais importante da crença protestante. Calvino publicou edições posteriores, tanto em latim quanto em francês, contendo ensinamentos elaborados e, em alguns casos, revisados e respostas a seus críticos. As versões finais apareceram em 1559 e 1560. As Institutas também refletiam as descobertas dos maciços comentários bíblicos de Calvino, que, apresentados extemporaneamente em latim como palestras para candidatos ministeriais de muitos países, constituem a maior proporção de suas obras. Além disso, ele escreveu muitos tratados teológicos e polêmicos. As Institutas de 1536 deram a Calvino alguma reputação entre os líderes protestantes. Portanto, ao descobrir que Calvino estava passando uma noite em Genebra, no final de 1536, o reformador e pregador Guilalmi Farel, até então lutando para plantar o protestantismo naquela cidade, convenceu-o a ficar para ajudar nesta obra. A reforma estava com problemas em Genebra, uma cidade de cerca de 10 mil habitantes naquela época, onde o protestantismo tinha apenas raízes superficiais. Outras cidades da região, inicialmente governadas por seus príncipes e bispos, obtiveram com sucesso o autogoverno muito antes. Mas Genebra ficou para trás nesse processo em grande parte porque seu príncipe bispo era apoiado pelo vizinho Duque de Savoy. Houve tumultos iconoclastas em Genebra, em meados da década de 1520, mas estes tinham fundamentos teológicos insignificantes. O protestantismo havia sido imposto à Genebra, ainda não despertada religiosamente, principalmente como o preço da ajuda militar da berna protestante. O limitado entusiasmo de Genebra pelo protestantismo, refletido por uma resistência à reforma religiosa e moral, continuou quase até a morte de Calvino. A resistência era ainda mais séria porque o conselho da cidade de Genebra, como em outras cidades protestantes, exercia o controle final sobre a igreja e os ministros, todos refugiados franceses. A questão principal era o direito de excomunhão, que os ministros consideravam essencialmente a sua autoridade, mas que o concílio se recusava a conceder. As atitudes intransigentes de Calvino e Farel finalmente resultavam em sua expulsão de Genebra em maio de 1538. Amados, a primeira parte do vídeo vai ficando por aqui. No próximo sábado, às 9 horas, continuaremos com a parte 2. Até mais! E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo! E se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações.